A extensão universitária cria novos espaços na academia, onde estudantes e professores experimentam o fazer acadêmico juntos e criam uma relação transformadora entre a UFG e a comunidade. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Pró-Reitora de Extensão e Cultura, professora Gisele Otoni. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, Mayara. Obrigada a todos por me convidar a estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Professora, explica para a gente o que é exatamente a Proec, quais são os objetivos e como as atividades são realizadas dentro da UFG. A Proec é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da universidade. Então, ela cuida da extensão universitária, sendo que a extensão é uma das bases da formação acadêmica do estudante. O estudante que participa de uma universidade, ele tem as suas disciplinas, a parte do ensino, ele tem a parte da pesquisa. Uma universidade não existe sem o ensino, sem a pesquisa e sem a extensão. A extensão é justamente essa troca de conhecimento que a universidade faz com os outros segmentos da sociedade. E a Pró-Reitoria cuida das ações de extensão da universidade e também da cultura. Nós temos toda a programação cultural, a política cultural da UFG, ela é coordenada pela Proec. Nós temos dentro da Pró-Reitoria duas coordenações, uma coordenação de extensão, que cuida da extensão, e a coordenação de cultura, que cuida da cultura. Na verdade, a cultura é também uma parte da extensão. Uma das linhas da extensão é a cultura. E na nossa universidade as duas estão juntas. O que é de fato um projeto de extensão e quem é que pode participar? Bom, na verdade, quem participa, respondendo a essa sua pergunta primeiro, são os estudantes, os professores e os técnicos administrativos da universidade. O projeto de extensão, na verdade, nós não usamos muito esse termo sempre, porque nós chamamos ação de extensão. Porque, segundo a terminologia da nossa rede de extensão das universidades no Brasil, nós utilizamos o termo ação de extensão, que pode ser ou um evento, ou um curso, ou uma prestação de serviço, ou um projeto em si. A gente costuma chamar tudo de projeto, mas, na verdade, o projeto na extensão é bastante específico. Então, é uma ação que dura durante um determinado tempo, que tem um objetivo específico, um período para começar, um período para terminar, e tem essa interação com os outros segmentos da sociedade. A gente sempre pensa, em qualquer ação de extensão, nessa relação que a universidade tem com os outros segmentos da sociedade. A gente nem fala que a universidade é uma entidade e que a sociedade está lá fora da universidade. Não. Nós consideramos a universidade um dos segmentos da sociedade. E a extensão faz essa relação com os outros segmentos da sociedade. Então, os projetos de extensão, eles são um tipo de ação de extensão. Assim como os cursos, os eventos, a universidade tem várias ações de extensão cadastradas na pró-reitoria e algumas nem cadastradas. Nem todos os coordenadores das ações cadastram todas as suas atividades de extensão. E era exatamente isso que eu gostaria de te perguntar. Como cadastrar esses projetos? Sim. Na UFG, hoje, os projetos são cadastrados num sistema que foi desenvolvido há pouco tempo atrás. Quer dizer, começamos a desenvolvê-lo em 2006, que é chamado CIEC. É o Sistema de Informação de Extensão e Cultura. Antes, os coordenadores dos projetos de extensão, eles não tinham muito interesse em cadastrar as ações. Para ter uma ideia, em 2005, a gente tinha cerca de 300 a 350 ações cadastradas apenas. Porque o professor não tinha muitas vantagens em fazer esse cadastro. Ele não via muitas vantagens. Só que, com o tempo, o trabalho que a extensão foi fazendo na universidade, a institucionalização da extensão na UFG foi atraindo as pessoas que fazem a extensão a cadastrar a extensão. E uma dessas coisas foi o desenvolvimento do CIEC, que foi um sistema desenvolvido entre a PROEC pelos técnicos do SERCOMP, com a nossa ajuda. Esse sistema passou a cadastrar os projetos de uma forma toda feita online. Hoje, o cadastro é feito online. A aprovação dessas ações é feita nas unidades. E as unidades fazem também online. Aprovam nos seus conselhos diretores. Depois, o diretor aprova. Passa primeiro por uma comissão, que é a comissão que apoia as atividades de extensão na unidade, hoje chamada CAEX, antiga, chamada CIS, antigamente. E esses trâmites são feitos online. Então, com esse cadastro online, os docentes e técnicos administrativos passaram a cadastrar de uma forma mais fácil, porque também esse sistema passou a dar algumas vantagens. Eu acho que, por isso, se em 2005 a gente tinha 340 ações, 350 cadastradas, hoje a gente tem cerca de 1.900. E essas 1.900, muitas delas são graças a essa facilidade que o sistema trouxe. Eu posso até depois falar um pouco mais do sistema, porque tem universidade que está nos procurando para levar o sistema desenvolvido aqui para aplicar no ambiente deles também. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e o Se Liga volta já já.